Música 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 Fala galera Música 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 Esse não é um vídeo feliz nem triste Esse é um vídeo explicando pra vocês Como que eu me machuquei Que vocês vão ver já já rapaziada Começando mano, já vai deixando seu gostei E também já vai inscrevendo no canal Ativando o sininho pra você receber os meus Próximos vídeos e também vai poder me ajudar Mano, fortalecer compartilhando os vídeos E também deixando seus comentários aí embaixo E como eu falo galera, me desculpe Vai dar atraso de vídeo Porque você tá ligado que eu já expliquei vários Vídeos que é corrido meu dia né, não parece Que é corrido Mas é bem corrido mesmo Então rapaziada, explicando pra vocês mano É, na verdade Esse vídeo aqui Eu fui fazer parkour né Não foi hoje Eu acho que foi Sábado Foi sábado né Foi sábado feira Eu ia falar sábado feira Olha as ideias mano Eu ia falar sábado feira O que que tem a ver sábado feira Mas eu vou explicar pra vocês aqui Uma situação que aconteceu mano Foi uma queda Muito Eu vou dizer assim Basicamente muito grave Não muito grave Mas foi uma queda mano Porque se eu batesse a cabeça ali na hora Eu já estaria ó Lelé Então mano Por favor Deixa seu gostei Pra poder me ajudar Demorou Então mano Eu vou explicar pra vocês Sábado eu fui fazer parkour com o Igor Com vários amigos aí O Igor vocês já conhecem Que é o Alifor né Então eu vou chamar ele de Igor Eu chamo ele de Igor Porque eu sou outro nível Então rapaziada Eu vou explicar umas situações pra vocês Eu fui mandar uma Eu faço parkour Se vocês já sabem A gente treina sábado Domingo Eu tava gravando exato o dia Eu ia gravar Mano mano Eu vou gravar um vídeo pro meu canal Vou gravar um take muito louco mesmo Vou gravar um take chafoso Aí eu pensei lá Gravei Então eu falei Ô segura aqui né Aí tinha dois muros E um Mas parei de vocês já vão ver Velho Na hora que eu mandei Eu bati na canela Com uma força Que vocês não tão ligados Que eu quase perdi minha canela Minha perna No parkour Imagina né Perder a perna no parkour Quebrar um osso Deve ser muito bom não hein Mas Deus me livre Deus tá aqui Me guardando Me protegendo Proteção E também mano Mesmo com a perna machucada Eu consegui fazer vários parkour ainda Consegui mandar até o mortal Mas eu não gravei o mortal Tá ligado Porque eu tava mano Arregaçado E a bateria do meu celular Tinha acabado Naquele exato momento E sem enrolação mano Bora Vê minha queda aí Vê minha queda Uou Minel 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 Daí mesmo Cuidado 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 Tá porra Oh man Ah essa doeu Pariu Vamos lá Rapaziada Infelizmente Fui mandar o Kong Né Tipo Mandei a prisão E como fui mandar o Kong Eu caí errado Então mano Relaxa que tá tudo bem Só foi uma dorzinha de nada Olha aqui rapaziada Tipo Na hora que eu mandei Eu bati aqui ó Aqui Bati aqui ó Bati um pouco aqui E aqui ó Bati bem aqui Tá um pouco dolorido Roxo Mas mesmo assim Eu não desisto Rapaziada Porque eu sempre vou continuar Mesmo se eu cair Eu vou me levantar Mesmo que eu saia Sangue Lá que eu vou me levantar Porque eu sou outro nego E se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa seu like Compartilhe esse vídeo E também deixa seus comentários Aí embaixo Demorou E partiu É rapaziada Mano Vocês viram minha queda Né Hum Vocês viram né mano Mano Aquilo foi muito bem não Porque aquilo Vocês viram né Que eu bati um pouco A canela E eu mostro um take Pra vocês Eu fazendo de novo Mas mano Mano Foi dos piores dias Que eu já me machuquei No parkour Porque já teve vários né Mas esse foi um dos piores Mano Porque vocês viram Que na hora Eu ia mandar o Dive Kong Que vocês Uns pouco aí sabem Que é o Dive Kong Que você tem que jogar O braço E passar as suas duas pernas Por dentro E mano Na hora que eu fui fazer isso Eu falei Ixi Hum Travou Nossa Travou Travou de vez Aí uma perna subiu Outra ficou Aí na hora que A outra subiu Aí com certeza Eu ia descer né Tipo a outra subiu E eu ia pro impacto Pra frente Aí na hora que eu fui Pro impacto Toma Pá Nossa Mano Minha canela Só foi na direção No aparente Nem teve tempo Pra eu poder Coisar Mas ainda bem Que eu tava Com meus amigos Porque se não fosse Por meus amigos Mano Eu tava ferrado Sozinho lá Né Meu Deus Imagina Se fosse meus amigos Alongou minha perna Lá Me levantou Me aqueceu Me deu motivação E mano Mesmo assim Eu continuei fazendo parkour Mas eu não gravei pra vocês E agora eu vou explicar Umas situações Aí pra vocês Rapazes Era bem pequenininha Meu canal Tá pra Rafiuski Vlogs Né Eu falei que ia mudar Pra Rafiuski Parkour Mas eu decidi o seguinte Eu vou deixar Rafiuski Vlogs Porque eu não vou gravar Mais só parkour Mas Ai mano O canal vai ter muito parkour Vai ter muito parkour Demorou Mas eu decidi Colocar Rafiuski Vlogs Não vai ter mais game Me desculpe né Porque mano Rafiuski Vlogs Porque só vai ter vlog no canal Vai ter parkour Mano Mano Regaça o like aí Pra poder ter desafios Então é mais nada Vai aí nos comentários Pra me colocar perguntas Rafiuski perguntas Nunca teve Pelo amor de Deus Coloca suas perguntas aí embaixo Pra poder me ajudar E mano Bora tentar chegar A meta de 200 inscritos Mano No final desse ano Eu acho que a gente chega Eu confio em vocês Mano Se a gente tá até aqui A gente consegue Uma grande jornada Mano Porque mano Isso só é o começo Rapaziada Isso só é o começo Desde criança Eu tenho um canal E sempre vou ter Mano Custe o que custar Esse canal Vaporno Mano E ser pra sempre Mano Eu vou Mano Eu nunca vou desistir Porque mano Não é à toa Que eu criei um canal Assim Só pra criar Só pra postar vídeo Mano Eu posto vídeo Desde criança Então mano Eu não vou desistir Nem a palma Então mano Foi esse vídeo Eu me arregaçando Estou tecando Minha situação Pra vocês Mas foi isso Né mano Foi isso Né mano Foi isso Né Mas Deixa o seu gostei Mano Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pelo amor de Deus Deixa seus comentários Pra poder me ajudar A animar situações Em breve Mas foi isso Né mano Um beijo Dessa Não Não Se inscreve no canal Até a próxima E aí 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 Obrigado.